Olá, você que é proclamador, proclamadora da esperança. Bem-vindo ao curso de pregação bíblica. O assunto de hoje é bastante interessante e pode ser até divertido. A aparência pessoal do pregador interfere de algum modo no resultado de sua pregação? E suas roupas e adornos? E sua postura e locomoção diante dos ouvintes? E seus gestos e trejeitos? Vamos então examinar com detalhes esse tema. Você sabe que cada pregador tem seu estilo pessoal e esse envolve o tema que ele gosta de abordar e seu vocabulário, mas também outros elementos. Nossa comunicação acontece não só através das palavras, também comunicamos por meio da gesticulação, postura do corpo, aparência pessoal e do vestuário que cobre o nosso corpo. Essas coisas têm seus reflexos na audiência e ajudam a prestar atenção à mensagem, a entendê-la e a recebê-la bem. Por isso, é necessário que o pregador se preocupe com elas, de modo que contribuam para alcançar seu objetivo e não sirvam de embaraço no cumprimento da missão. Algum pregador pode pensar que sua aparência pessoal e a roupa que usa não tem importância, porque Deus olha para o coração e não para o exterior. Todavia, deve lembrar que vai pregar para seres humanos e que tanto as pessoas que não nos conhecem, como algumas daquelas que nos conhecem, nos julgam por nossa aparência e pelo vestuário que usamos. E se queremos atraí-las para os caminhos de Deus, devemos nos apresentar de modo aceitável. Nossa aparência pessoal é aquilo que se mostra à primeira vista, nosso aspecto exterior. Antes de proferirmos qualquer palavra ou praticarmos qualquer ação, ela causa uma impressão em quem nos observa. Deve-se considerar também que a educação tem seus efeitos colaterais. Geralmente, quanto mais estudada é uma pessoa, mais exigente ela é consigo mesma e com os outros. Aquilo que antigamente ela aceitava como normal, agora pode ser percebido como anormal. Por isso, há certos públicos que não conseguem prestar atenção na mensagem que está sendo proferida, se algo na aparência, na vestimenta ou nos trejeitos do orador estiver destoando do que é considerado como aceitável e de bom gosto. Por isso, ao escolher e trajar as diferentes peças de seu vestuário e ao tratar de sua apresentação exterior, a regra que deveria guiar o pregador é a seguinte, não aparentar nem usar nada que venha desviar a atenção dos ouvintes da mensagem. Esse desvio pode acontecer porque o pregador está trajado bem demais, elegante demais por ocasião, mas com muito maior frequência, porque deixa a desejar. Uma vez que o objetivo da pregação é que as pessoas ouçam e entendam a mensagem para então poderem harmonizar a vida com ela, devemos cuidar de nossa aparência pessoal. A seguir oferecemos algumas sugestões que são resultado da observação do que parece ser um consenso nessa matéria entre as pessoas que entendem desse assunto. Essas sugestões são válidas para o pregador nos momentos em que está expondo sua mensagem. Primeiramente, pensemos no cabelo. O pregador não pode aparecer diante de seu público com o cabelo desgrenhado, como se estivesse saído de um furacão. O cabelo deve estar cortado regularmente e bem penteado. Camisa. Normalmente, as camisas usadas com paletó são de manga comprida. A mais social não tem botões nas pontas do colarinho, mas as que tem são aceitáveis também. A camisa de cor branca é a melhor. As camisas de cores claras são adequadas. As camisas de cores berrantes, como vermelho, amarelo, laranja, verde, aquelas com listras largas e as feitas com tecido xadrez graúdo ou estampado, não são adequadas para se usar no púlpito. Também são aceitas as camisas com listras discretas ou com xadrez miúdo, ou com cores escuras, tipo preto, cinza, embora não sejam as melhores. Quanto à gravata, você deve saber que gravata é um adorno e pode ser uma das coisas que mais fica evidente na aparência do orador. Portanto, muito cuidado na sua escolha. Gravata tem prazo de validade, o que significa que em outras épocas as gravatas tinham outras larguras e outras estampas. Basta uma olhada na vitrine de uma boa loja de vestuário masculino para se ter uma ideia de como deve ser uma gravata usada na atualidade. Também não use no púlpito gravata com cor muito chamativa e considere que a cor deve combinar com o paletó e a camisa e que seu tamanho deve ir até a fivela da cinta. Se for utilizar um prendedor, esse deve ficar a uns 20 centímetros acima da ponta da gravata. Com relação ao sapato, esse deve estar em boa condição de uso, limpo, engraxado, combinando com a cor das meias e das calças também. Sobre as meias não se esqueça que as meias, embora não apareçam quando o orador está em pé, fica uma amostra quando se ajoelha ou está assentado. Use meia social. As calças, em seu comprimento, devem atingir a parte superior do salto do sapato. E sobre adornos, o pregador deve cuidar com qualquer adorno que possa salientar-se em sua aparência, tais como pulseiras de relógio, abotoaduras, prendedores de gravata, grandes e brilhantes, pins, gravatas muito berrantes e assim por diante. Não estamos sugerindo que essas coisas não sejam usadas, mas sim que não sejam muito vistosas. E sobre o terno? Em quase todo e qualquer lugar do mundo, em eventos sociais relevantes, a melhor roupa que um homem pode usar inclui um terno. Ele é usado até por reis e governantes que costumeiramente usam vestes que não incluem calça nem paletó. Como fica bem adorarmos a Deus com a melhor roupa que temos, isso é ainda mais significativo para o pregador. Especialmente nos ritos da igreja, por exemplo, ordenação, batismo, santa ceia, funeral, o pregador dá preferência a ternos de cor escura e sóbria, ou seja, preto, azul marinho, cinza escuro, marrom escuro. Fora essas situações, é até aceitável que se use um paletó de uma cor e uma calça de outra, contanto que combinem. Há lugares de culto que são demasiadamente quentes e abafados e onde não há um sistema de refrigeração adequado. Quando isso acontece, é praticamente impossível usar a vestimenta que estamos recomendando. Se o pregador fosse usar um terno, seu calor corporal, sua pressão seriam alterados, sua mente seria afetada e a exposição do sermão deixaria a desejar e todos acabariam sendo prejudicados no estudo da palavra de Deus. Nesses casos, deve haver liberdade para ser feito o melhor possível. Eu conheci um lugar que se enquadrava nas condições recém-mencionadas, onde o pastor da igreja e seus anciãos discutiram o assunto e combinaram que em suas igrejas o pregador poderia usar apenas camisa de manga curta e gravata. O lugar era muito quente. Logicamente que isso não era o ideal, mas era o melhor que podiam fazer. Devemos saber adequar nossa vestimenta ao tipo de atividade que estamos realizando e ao ambiente onde estamos inseridos. Desse modo, se alguém for pregar a um grupo de jovens num acampamento à beira-mar, não se espera que esteja usando terno, camisa, gravata. Como o dom da pregação também foi concedido a algumas mulheres e a aquelas que são as proclamadoras da esperança, as pregadoras, a comunicar a palavra de Deus, igualmente devem se preocupar com a sua aparência pessoal e em seus efeitos na audiência, fazendo uso de uma vestimenta que se harmonize com a mensagem do Evangelho, sendo bela, mas decente, modesta, digna, respeitosa, própria para a ocasião. A sugestão é que se evite cores berrantes, tecidos transparentes, roupa muito justa e muito decotada, adornos extravagantes e excesso de maquiagem. Ainda mencionamos que se uma moda for decente e boa, o pregador não deve ser o primeiro a adotá-la, mas também não o último. E lembramos que a religião cristã refina o gosto das pessoas e espera-se que isso ocorra especialmente com os pregadores. Devem ser pessoas de bom gosto. Pensemos um pouquinho agora na locomoção do pregador. O pregador normalmente não deveria ficar parado atrás do púlpito fixo como se fosse um poste, nem andar continuamente de um lado para outro como se fosse um animal enjaulado. Todavia, um pouco de locomoção ora para um lado, ora para outro, ora para frente, para trás, fica bem. na verdade, a locomoção deve estar em harmonia com a personalidade do orador, o conteúdo da sua fala, o tipo de audiência e o contexto no qual está inserido. Sobre a postura, eu diria que é correto colocar-se ereto, caminhar ereto, não pular, nunca engatinhar, não se lançar ao chão, não se apoiar demasiadamente no púlpito. Vamos agora para a próxima tarefa de casa, um exercício de comunicação não verbal. Seguindo a orientação ministrada na aula de hoje, vista-se e prepare sua aparência pessoal como se fosse sair de sua casa para ir à igreja e pregar um sermão num sábado pela manhã. Quando estiver pronto, olhe-se no espelho e veja se tudo está bem, e se nada em você tem o potencial para desviar a atenção dos ouvintes do sermão. Minha amiga, meu amigo, proclamadores da esperança, agora só falta concluirmos o estudo desse tema. Isso ocorrerá em nossa próxima aula, que também será a última desse curso. Até lá, que a paz de Deus o acompanhe. do sermão. Tchau. Obrigado.